Bom pessoal, os assuntos nossos do dia que nós vamos tratar hoje aí, lembrando vocês aí que o trabalho do concreto é para o dia 22 do 9, que é uma semana antes da nossa prova, nossa prova está marcada para a semana seguinte, os seminários, isso nós já definimos, lembrando aí que tem um exercício para entregar hoje e esse exercício vou resolvê-los hoje aqui, hoje a nossa aula vai ser a resolução desse exercício aí, tá? Foi postado no blog também lá, hoje para a entrega para a próxima semana, valendo aí, ponto para o A1 e a presença de hoje, é um exercício só, tá? Tem uma pequena diferença do que a gente está fazendo hoje, e hoje eu vou mostrar para vocês. E dependendo do horário aí, a gente já vai hoje, a gente tem assunto hoje de argamassa, e dependendo do nosso aí, pode ser que a gente já entre no assunto de concreto hoje, fazer uma introdução para vocês, tá? lembrando aí, sempre atenção ao blog, tudo, nossa comunicação não é por lá, né? Então, material postado, estou colocando lá. A partir da próxima semana, eu já vou começar aí postando materiais para o seminário, para ajudar vocês na montagem do seminário. Só dar um toque para vocês, o que é o trabalho que vocês têm que apresentar na semana que vem. É o mesmo exercício. O exercício é basicamente o que vocês têm, só que não está dado a diferença para os outros, porque não está dado o volume de concreto, vocês vão calcular. Então, tem um desenho aqui, que é a quantidade de argamassa, não falei concreto, aí, perdão. Qual é a quantidade de argamassa que corresponde a esse cômodo, que ele se repete dez vezes, né? Ele está representando um andar. Então, o exercício, você foi chamado para planejar a etapa de execução de revestimentos internos de uma edificação de dez pavimentos, para cada pavimento será necessário produzir argamassa de reforço suficiente para revestir as paredes de tijolos cerâmicos. A formulação em volume já adotada pela construtora é 1, 2, 9. 1 de cimento, 2 de cal, 9 de areia. Sendo a relação água-material seco 0,20. Com base nos dados abaixo, determina a quantidade de cimento, cal e areia que deve ser adquirida para a confecção de argamassa de revestimento para a área dada. Então, a área dada é esta. Então, ela se repete dez vezes, dez andares. Calcular o volume de argamassa dessa geometria, dessa figura aqui, e repetir dez vezes. Pé direito, 2,70 aqui, para tirar a altura. Então, é o perímetro, vezes 2,70, vezes a espessura de dois centímetros. Vai dar o volume de uma unidade. Ela repete dez vezes. Então, e aí vocês vão descer para apostar na próxima semana, tá? Vamos retomar na aula aí. O objetivo hoje da aula? Sim. Pois não. O revestimento lá é só externo, né? Não. O interno, né? O interno. Vou voltar aqui. Deixa eu... Ah, verdade. O revestimento interno de uma edificação. Então, o que nós vamos calcular aqui é o perímetro interno, até a medida que está dando aqui, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. E aí, vamos lá. 4 vezes 2,5, 2,5 vezes a altura, 2,70, vezes 0,2. Já é o volume. Já dei aqui a dica de qual calcular. Então, o volume que vocês vão calcular é dessa maneira, tá? Bom, o objetivo de hoje, gente, é fazer os exercícios, os 4 exemplos que a gente foi passada, e que vocês têm que entregar hoje para mim, né? Então, o que a gente colocou lá como exercício para vocês? Considerante os seguintes traços, foram 4 traços diferentes, né? 4 traços diferentes. Professor, não sei se só para mim, mas está travando muito aí. 25, 3, 4, 05, 4,5. Professor... Está travando o som? Está travando bastante. Basicamente, não está dando para entender o que o senhor está falando. Parece que está dando muito eco. Só um minutinho, pessoal. Vou... ... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então retomando aqui com vocês Então nós temos Quatro exercícios para fazer Todos os quatro a gente tem que calcular Consumo dos materiais Por metro cúbico de argamassa O custo Por metro cúbico de argamassa O traço para utilização na obra Tomando como referência um saco de cimento Então todos os exercícios nós vamos fazer a mesma coisa Isso aqui é o que é mais comum Na obra, tá gente? É bem didático, mas também é o que É o que acontece na obra Então na obra a gente tem As quantidades que a gente vai A partir do traço definido A gente tem que comprar material E falar lá na central De produção de argamassa Qual que é a proporção de cada material Então isso é É o básico nosso da obra Do dia a dia nosso Quando a gente usa a argamassa produzida na obra E eventualmente A gente usa a argamassa também industrializada Mas o raciocínio é o mesmo Então Os dados do problema Aí a gente tem A massa unitária e a massa específica Para areia, para o cimento E para cal E o preço de cada um desses Desses materiais, desses insumos Então vai repetir para todos os exercícios Os mesmos valores De massa unitária Massa específica E o preço é o mesmo Para todos os exercícios Massa unitária Quando eu falo de massa unitária A gente vai estar tratando De volumes aparentes Só lembrando aí para vocês E quando a gente está falando De massa específica É volume real O volume que a gente calcula Lá na parede do exercício Calculou volume Área Vezes altura Vezes espessura Dá o volume Aquilo é um volume real Vou saber o volume real Da argamassa Que eu vou precisar Produzir Entretanto Quando eu compro Os insumos Os materiais Areia, por exemplo Areia vem no caminhão A gente compra por metro cúbico De volume aparente A gente pode comprar Tanto por metro cúbico Quanto por peso Então a gente tem que saber A massa unitária Para calcular Esse volume aparente Então a gente tem que tomar A decisão Qual dos dois A gente vai usar Em cada momento Primeiro exemplo Considere o seguinte Traço da argamassa Aí nós temos aí O traço Que é o do primeiro 1 025 3 07 O inchamento A gente está considerando Que é 25% De inchamento Para Para todos eles Nós vamos considerar 25% Mas para cada areia Dependendo de onde A gente está fazendo A aquisição da areia De onde a jazida Dela O inchamento Tem uma variação Nós estamos adotando 25% de acréscimo Somente Para todos os quatro exercícios Nosso aqui Então vamos lá Consumo dos materiais A gente está falando Para um metro cúbico Exercício que nós fizemos Na aula passada Nós fizemos para Acho que 24 metros cúbicos E para o exercício Que vocês vão entregar Na semana que vem Vocês vão calcular Então consumo de materiais Para um metro cúbico De argamassa Traço 1 025 3 07 A gente sabe Que o consumo De cimento Que é o MC Ele é resultante Do volume total Ele é resultante Do volume total De argamassa Que eu quero produzir No nosso caso aqui Quanto que nós vamos produzir A gente vai produzir Um metro cúbico Nós estamos definindo Para um metro cúbico E em função disso É a razão Pela parcela Do cimento Que é o volume Do cimento Mais a parcela Da cal Que aqui é o volume Da cal Que você está Vai usar Mais o volume Da areia Mais o volume De água Que você está usando Então O primeiro consumo É o MC É A gente está tratando Do cimento Tá Então Usando essa fórmula É a fórmula Que a gente deu Para vocês aí Essa primeira parcela Só Lembrando Para vocês Ela se refere Ao cimento Então esse 1 aqui É do traço 1 Do cimento Esse é um traço Em volume Então 1 metro cúbico 10 metro cúbico Então a relação Sempre é Pelo cimento Dividido Pela Pela massa Específica Do cimento Então aqui A gente tem A quantidade O volume real Do cimento Que a gente está usando A segunda parcela Refere-se Segundo a parcela Do nosso traço Que é a cal Que é o P A terceira parcela Refere-se Ao Areia Que é o Q Todas elas Divididas Pela sua massa Específica Equivalente Massa específica Da cal E massa específica Da areia E a quarta parcela É a proporção Da água Que a gente vai usar Comparada com o cimento Então para cada 1 De água 0,7 Para cada 1 De cimento 0,7 De água Então aqui Todos os dados Foram dados Volume Total Nós estamos Calculando para quanto? Para 1 metro cúbico Qual que foi a densidade Ou a massa específica Do cimento A massa específica Do cimento É 3,15 Então a parcela Aqui é 1 Sobre 3,15 A parcela da cal Qual que é o traço Da cal Qual que é a proporção Da cal 0,25 Está escrito aqui 0,25 E qual que é a Massa específica Da cal 3,35 São os dados Do exercício Todos são dados Então a parcela Da cal 0,25 Está aqui 0,25 Agora a parcela Da areia Quanto que é a parcela Da areia A parcela da areia 3 Dividido pela Massa específica Da areia Então 3 Dividido por 2,65 E qual que é o Fator água e cimento Fator água e cimento 0,7 Então 0,7 Está dado Então Não tem mistério Gente Então já está dada Toda a equação Vou calcular Aqui Passo a passo Para vocês Entenderem um pouco Melhor O que a gente tem Que tomar cuidado A gente tem Que esse 1 Refere-se a 1 Metro Cúbico 1 metro Cúbico E a massa Unitária A massa Específica Específica Normalmente Elas são dadas Em quilos Por decímetro Cúbico Então 1 metro Cúbico Decímetro Cúbico Eu não posso Então aqui Para 1 metro Cúbico Foi dado Para 1 metro Cúbico E na verdade Aqui embaixo Está em decímetro Cúbico Todos eles Então eu não posso Calcular isso Duas opções Ou eu transformo Tudo Para decímetro Cúbico Ou tudo Para metro Cúbico Mais fácil É a gente Transformar Para metro Cúbico Aliás Para decímetro Cúbico Vamos fazer Uma transformação Só Então 1 metro Cúbico É a mesma coisa Que eu Multiplicar Por 10 A terceira Decímetro Cúbico Aí eu estou Quando eu multiplico Por mil Que é 10 A terceira Eu saí De metro A escala É metro Decímetro Centímetro Milímetro Então de metro Eu ando 1 Para decímetro Como é metro Cúbico Então é 10 A terceira Então é a mesma coisa Que eu multiplicar Por mil Agora Eu posso fazer A conta Direto na calculadora Ou passo a passo Vou repetir Para vocês Na próxima slide Essa parcela Que está aqui Vou só mudar O slide Mas vou repetir Essa parcela Que está aqui Então Repetindo aqui Decímetro Cúbico Com decímetro Cúbico Decímetro Cúbico Eu vou cortar O que sobra? Vai sobrar aquilo Então minha referência Aqui A minha quantidade De cimento A resposta Vai ser em quilos Então repetindo Aqui para vocês O decímetro Cúbico Que eu já tinha cortado O 1 aqui Eu tenho que multiplicar Por 10 à terceira Então 1 vezes 10 à terceira Mil Vou fazer Essa parcela Aqui agora 1 dividido Por 3,15 Acaba que o 0,7 Eu fiz a conta Primeira aqui Do 0,7 Porque ele já estava Aqui Não tem conta Para fazer Mas 1 dividido Por 3,15 É 0,3175 Segunda parcela Aqui 0,25 Dividido Por 3,35 Que é a massa Específica Da cal Vai dar 0,0746 Mais 3 dividido Por 2,65 2,65 É a massa Específica Da areia Dá 1,1321 Então Vou repetir Agora No próximo slide Essa parcela Que está aqui É a mesma coisa Então está aí Só repetir Continuamos calculando A quantidade De cimento Em quilos Que nós vamos Usar O 1.000 Vou repetir O MC Vai ser igual a quê? Vai ser o 1.000 Vou repetir aqui Vou fazer Esse somatório aqui 0,3175 Mais 0,0746 Mais 1,1321 Mais 0,7 Esse total aqui Corresponde a 2,2242 Bom Travou aqui Para mim Está travando? Está travando? Só um minutinho aqui Estão me ouvindo? Conseguindo me ouvir? Estou ouvindo Então Eu tinha parado aqui Meu MC É 1.000 Dividido por 2,2242 Minha quantidade De cimento Que é o MC Será 449,60 Quilos De cimento Então Esse Para 1 metro Cúbico De ar Da massa Nesse Trasco Foi dado A gente Vai usar 449,60 Quilos De cimento Agora O preço Que nos foi dado Lá Foi dado Por saco de cimento Quanto pesa Um saco de cimento? 50 quilos Então Vou dividir Por 50 Então 4.449,60 Dividido por 50 Vai me dar 9 sacos de cimento Então Eu já tenho A minha quantidade De cimento Para poder Calcular o custo Da ar Da massa E calcular O restante Da O restante Dos Materiais Então No restante Dos materiais Eu vou usar Esse número Aqui 449,6 Quilos Então Para cada 449 Sim Quando eu fui fazer Esse cálculo De cima Que tem esses números Com 4 dígitos Depois da vírgula Eu só fiz ele 2 dígitos Depois da vírgula E deu uma diferença Bem grande Tipo Deu um saco De diferença É Quando a gente É Bom Na verdade O seu deu a mais Deu 10 sacos Não O meu deu 8 É Então O seu problema Está no arredondamento Se você arredondar Para 2 Você tem que Por exemplo Aqui 0,31 Na verdade Você tem que usar 0,32 Você tem que arredondar O 0,07 Aí você pode usar O 0,07 Porque esse aqui É par Então Não precisa O 3 Aqui também Não precisa E o 0,7 Então É problema De arredondamento O certo Na verdade Esses cálculos A gente sempre faz No computador Então Na verdade Até mais Que 4 casos Que a gente usa Mas a diferença De um saco De cimento Vai faltar No final Da conta Por isso Que a gente Tem que usar O máximo De casa Possível Ou fazer O arredondamento Correto Tá Aí eu não Sei Precisava de ver Qual que O número Que você usou Se você passar Aqui Para 0,32 Aqui ó 0,4 Como é que a gente Arredonda Esse aqui Se eu for usar Duas casas Vou marcar Aqui para vocês Então Usando duas casas Eu vou parar Aqui Eu sempre tenho Que olhar Qual que é O próximo Então se é maior Do que 5 Eu arredondo Então aqui Passa para 0,32 Então Eu uso esse número Nesse segundo aqui Duas casas 0,7 A próxima é quanto? É par É menor do que 5 Então não precisa arredondar Mantenho 0,7 Nesse outro aqui Qual o próximo? Menor do que 5 Então também não precisa arredondar Então se teria que somar 0,32 Mais 0,07 Mais 0,13 Mais 0,7 Aí daria Fazendo a conta aí Deve dar 0,22 Ou 0,23 aqui Então na verdade O ideal é a gente usar Realmente Mais casa possível Até porque Hoje tem a facilidade Do computador Bota na planilha do Excel E a gente usa Todas as casas decimais É mais preciso É claro que lá na obra A gente faz uma avaliação De Ou compra exato Normalmente a gente compra Com um pouquinho sobrando Mais a conta Mais a conta A gente tem que tentar Fazer ela o mais próxima possível Mas vamos voltar aqui Então Para calcular os demais materiais Eu vou usar essa parcela aqui 449,6 kg Todos eles 0,25 Para cada 449 Eu tenho uma parcela De cal Uma parcela De areia E uma parcela De água Vamos partir Para fazer esses cálculos Aqui agora Então do cimento A gente já fez Vamos fazer agora O consumo do traço Para a segunda parcela Que é a cal Segunda parcela É a cal Lá na nossa fórmula A gente tem Que a quantidade De cal Vai ser igual A quantidade De cimento Vezes a proporção Da cal No traço Qual que é a quantidade De cimento A gente calculou lá atrás E qual que é a proporção Da cal 0,25 Então basicamente É A quantidade de cimento A gente tinha calculado 449,6 Vezes a parcela Da cal A parcela da cal Está aqui Então no nosso traço A parcela da cal É essa aqui 0,25 Ok? Então Essa aqui é a parcela Do cimento Está aqui A parcela do cimento A parcela do cimento Então 449,6 Vezes 0,25 Vai dar 112,45 40 quilos Então Como o cimento Lá estava calculado Em quilos Tudo daqui Para frente Vai sair em quilos Também 112,40 Sendo que A cal A gente falou lá Que é saco De 20 quilos Então eu vou dividir Eu vou dividir por 20 Que vai dar igual A 5,6 sacos Que é igual A aproximadamente 6 sacos De cal 5,6 Eu não consigo Comprar 5,6 Eu tenho que comprar 6 sacos Então Então Essa É a quantidade Da minha cal Então Já tenho Da cal Falta a gente Calcular O da areia Então Por enquanto A gente ainda está Só na quantidade De materiais Então O que é a minha Quantidade de areia Minha quantidade De areia É A proporção A quantidade De cimento Multiplicado Pela proporção Da areia A proporção Da areia Aqui no caso É 3 Então A quantidade Do cimento Que a gente Calculou lá atrás Calculou o cimento Lá atrás Multiplicado Pela A parcela Da areia Que é 3 Então A quantidade De cimento 449,60 Isso a gente Calculou Na primeira parte Vezes 3 Esse 3 Saiu da onde? 3 saiu Da parcela Justamente Da parcela Do traço Que é 3 partes De areia Então Minha quantidade De areia É Vai ser igual A 1348,80 Quilos Que está em quilos Então tem que calcular Em quilos Aqui Entretanto Ou Para mim Comprar 1,35 toneladas Entretanto A gente Em Pequenas Quantidades A gente não consegue Comprar em toneladas A gente só compra Em metro cúbico Então a gente Então a gente tem Que transformar Isso depois Para metro cúbico Para mim poder Fazer minha compra Então eu tenho 1348,80 Quilos De areia Para mim Produzir A minha argamassa Para um metro cúbico De argamassa Bom Agora vamos calcular O custo Por metro cúbico De argamassa Então está aqui É custo Por metro cúbico De argamassa Então é para um metro cúbico O traço Está dado aí Primeiro passo A gente vai calcular A gente já tem A quantidade de cimento E a quantidade de cal Em saco Está faltando para nós O volume Da areia Para Para a gente fazer A compra Eu tinha Calculado 1348,80 Quilos de areia Mas Verdadeiramente Eu não consigo Comprar areia Em pequenas quantidades Em quilos Então Eu só consigo Comprar Carreta fechada Em tonelada Não é o nosso caso aqui A gente pode comprar Em pequenas quantidades A gente consegue Comprar em volume Então tem que Transformar o quilos Aqui para volume Então como é que eu faço Eu tenho que Minha massa específica É massa sobre volume Né O que é esse Mizinho aqui Esse Uzinho aqui Na verdade É a letra Mi Da letra grega É a massa específica O que é que é O M É a massa E o que é o V É o nosso volume real Quando eu estou tratando De massa específica Esse volume aqui É volume real E eu tenho também Que Minha massa unitária Também é massa Sobre volume Né No caso aqui Volume aparente Então qual das duas Fórmulas eu devo usar Então Essa letra Parece um P Aqui na verdade É o Rho Da letra grega Então massa unitária E o V É volume aparente Quando eu compro A areia Aquele volume Que vem Não é o volume real De somatório Dos volumes De todos os grãos É o volume Com vazios Então é um volume Aparente Então na verdade Eu tenho que usar Essa fórmula Que onde tem O volume aparente Que é o que eu quero Tá Então a gente Lembrando que a gente Está fazendo Para um metro Cúbico de agamaça E o preço dela É 40 reais Então a fórmula Que eu devo usar Para transformar Esse peso aqui Em volume É para volume aparente Para o caso De aquisição Quando eu vou fazer a compra Continuamos fazendo ali Então eu posso Falar também Que a minha massa Eu posso falar Que se a minha Massa unitária É massa Sobre volume Eu posso reescrever Essa fórmula Falando que meu volume Aparente É massa Sobre a massa unitária Não é isso? Então a única coisa Que eu fiz É pegar A massa unitária Passei Para a parte inferior Da fração E peguei O volume aparente E passei Para o primeiro termo Então o meu volume Aparente Essa fórmula aqui É a mesma fórmula De cima modificada É massa Sobre a massa unitária E a massa unitária Foi dada lá também 1,37 Ela foi dada No exercício 1,37 Então calculando Minha massa Massa unitária E o meu volume Que é o que eu quero Volume aparente Meu volume aparente Vai ser Quanto que é a minha massa É o peso A massa da areia Que eu preciso no total 1.348,80 E quanto que é Minha massa unitária Que é a parte de baixo Minha massa unitária Foi dada 1,37 Então o meu volume Aparente Ou seja O volume que eu preciso Fazer a compra Vai ser 1.348,80 Dividido por 1,37 Então o meu volume Aparente É 984,52 Decímetros Cúbicos Tá certo? Porque a massa unitária Foi dada em decímetro Cúbico Quilo com quilo Que eu corto Que eu corto O que que sobra? Sobra só decímetro Cúbico Não é isso? Então O quilo Aqui Eu corto Um quilo daqui Só me sobra O decímetro Cúbico Então por isso E dividir por mil Ou multiplicar por Cúbico 2 sacos Para um metro Cúbico Então 9 sacos Para um metro Cúbico São 9 sacos Vezes 20 reais Que foi dada Do problema Então 9 vezes 20 180 Agora o da cal Da cal Nós calculamos lá Que eram 6 sacos 6 sacos Para um metro Cúbico Vezes 15 reais Nós temos Que a minha cal Vai me custar 90 reais E a areia Nós calculamos Lá atrás Areia nós calculamos 0,985 Metros Cúbicos De areia A um preço De 40 reais Um metro Cúbico Nós vamos Consumir Da areia 39,40 Somando 180 Com 90 Com 39,40 Nós vamos ter Que a minha Agamassa Vai custar 309 reais E 40 centavos O metro Cúbico Então Conseguimos Definir Os dois Primeiros Parâmetros Que a gente Precisa Que são As quantidades Calculamos Lá atrás Na letra A Quantidade De cimento Quantidade Da cal E a quantidade Da areia Na letra B Calculamos O custo De cada material Por metro Cúbico Agora Já sabemos Quanto Eu devo De comprar Quanto Custa Agora Outra coisa Que eu preciso Passar Para a obra É Quanto Que vai Consumir Na minha Produção Agora É o momento Que eu vou Falar Lá para O servente Ou o pedeiro Que vai fazer Agamassa Você vai usar Tanto De cimento Tanto De areia E tanto De cal E tanto De água Só Só que Na A gente Todos os cálculos Nós fizemos Aqui Foi por Por quilo A gente calculou O quilo De todos os materiais Na obra Não tem balança Então Eu tenho Que transformar Tudo Para Volume Então Na obra A gente consegue Criar Padiolas Ou Através De Balde Graduado Ou Alguma Vasilha Algum Elemento Que a gente Tem Que a gente Saiba Os volumes A gente Consegue Calcular O traço Então Como Que a gente Passa Para Volume A gente Deu na aula Passada Que a Fórmula Do volume Era essa Aqui O traço Em volume Passar O traço Que estava Em quilos A gente Achou A quantidade Em quilos Nós vamos Passar Para volume Agora Então A primeira Parcela Aqui repetindo É a parte De cimento Sempre Pessoal A primeira Parcela Aqui Essa primeira Parcela Refere-se Ao cimento A segunda Parcela Refere-se A cal Segunda Parcela Refere-se A cal A terceira Parcela Refere-se A areia Então Essa terceira Parcela Aqui Refere-se Areia Então O que Significa Cada elemento Desse aqui A gente Já sabe Todos eles A gente Vou lembrar Vocês Aqui O que É o P É O traço Da cal Qual Que é a Proporção Da cal Que que é o que Qual que é a proporção Do agregado Miúdo Que é a areia Que que são Essas letrinhas Aqui É a massa Unitária Do cimento Dividido pela Massa unitária Da cal Na segunda Na terceira Parcela Massa unitária Do cimento Dividido pela Massa unitária Da areia Vezes a proporção Da areia Essa parte VH Sobre H É justamente O que a gente Chama de Inchamento Né Essa parcela Aqui É o percentual De inchamento Quanto que a areia Vai inchar Então Eu tenho que somar Na parcela Da areia A parte Do inchamento Então nós vamos A conta lá O inchamento A gente falou Que era 25% E estou trazendo Aqui para vocês Todos os dados Da areia O traço 1 025 3 07 Então Todas as informações Estão aqui Dados da areia Dados da cal Dados do cimento Preço Está tudo aqui A fórmula Primeira parcela Aqui 1 Qual que é a parcela De areia De da cal 025 Está aqui 025 Qual que é a massa Especial Unitária Do cimento Massa unitária Do cimento Está aqui 1,04 1,04 Qual que é a massa Unitária Da cal Essa parcela Aqui é da cal Então eu vou usar A parcela da cal Massa unitária da cal 0,74 Aqui eu estou transformando Passando para volumes Aparentes Por isso que eu estou usando Massa unitária O volume O traço do volume Anterior Era o traço De volumes reais Agora eu estou transformando Para traço De volumes aparentes Que é o que a obra Vai usar Para produzir A sua argamassa Na última parcela O que eu tenho Quanto que é o inchamento 25% Então essa O VH Sobre V0 Que é a parcela Do inchamento É 1,25 Cuidado do problema Parcela Da areia No nosso traço Está aqui 3 Então Bem para cá 3 Parcela A massa unitária Do cimento 1,04 Dividido Pela massa unitária Da areia Qual que é a massa Unitária da areia 1,37 Então fazendo Essa conta aqui Nós vamos ter Quilos por decímetro Quilo por decímetro Cúbico Eu corto Quilos por decímetro Cúbico Quilo por decímetro Cúbico Eu vou cortar Quilos por decímetro Cúbico Então Fazendo Essa conta De 0,25 Vezes 1,04 Dividido por 0,74 Vai me dar Essa parcela aqui 0,35 1,25 Vezes 3 Vezes 1,04 Dividido por 1,37 2,85 E 0,7 Era já A definição Da minha quantidade Da água A água Não tem volume Aparente Ela é o volume Real o tempo todo Então 1,25 Aqui É a parte Do inchamento Ou seja Como eu estou Transformando Para volume E a areia Quando está úmida A areia Na obra Ela não é areia seca Sempre a areia Vai estar úmida Em alguma umidade Ela incha De volume Então o volume dela Além de se ter vazios A areia incha Por conta da umidade E quanto que ela incha 1,25 Por isso que a gente faz O acréscimo De 1,25 Tudo bem pessoal Dúvidas Então vamos para o próximo Vamos resolver Pessoal Sim Pode falar A parte do 25% É 25% De que Sem ser da areia Eu sei que é da areia Mas do inchamento Da areia Mas em qual o valor Em qual o valor Nesse Aqui Nessa multiplicação Total Aqui Qual que é o volume Da areia Usar Três partes Vezes 1,04 Então na verdade Esse 1,25 Está multiplicando Toda Essa Essa parcela Aqui Ou seja 3, 3 vezes 1,04 Dividido por 1,37 Na prática O que significa isso Quando eu estou dividindo 1,04 Por 1,37 Eu estou A massa Unitária Do cimento Para a massa Unitária Da areia Eu estou Transformando Isso aqui Num volume Aparente Quando eu faço Essa relação É volume Sobre volume Então Vezes 3 Então Na prática Se eu pegasse A minha areia E conseguisse secar Ela ia ter Um volume Eu não Usaria Essa parcela Aqui Mas eu não consigo Secar a areia Na obra Eu tenho que saber O quanto Que ela Aumenta De volume Quando ela Está úmida E ela vai estar Sempre úmida A areia Dentro da obra Você não vai conseguir Secar Então no nosso Exercício Aqui A gente Arbitrou Que é 25% Então é 1.25 Esse 1 aqui É a parcela Somada Ao Volume De areia Consegui te responder Esse caso Se fosse 50% Ficaria como? 1.5 Não é? Ah, entendi Entendeu? 10% Bom, gente Eu não fiz o passo a passo Eu entendo Que essa parte aqui É de álgebra Não é da minha matéria Mas nos próximos exercícios Eu posso fazer o passo a passo Então Quando eu quero somar Uma parcela Um percentual Seria 1 1 inteiro Mais 0.25 Vai dar 1.25 Se fosse 50% 1.50 Que é 1.5 Se fosse 70% 1,70 Ok? Ah, entendi Beleza Entendi Tá Então Na observação Que é um saco de cimento É 50 quilos Como o fator Água-semento É 0.7 Então Quanto de água Que eu vou usar? 50 quilos Vezes 0.07 É minha parcela de água Que é igual a 35 litros Um quilo de água É igual a um litro de água Né? Então Essa é uma referência Que a gente tem que guardar na mente aí Pra um Litro de água A cada litro é um quilo Né? Então Porque a massa É específica da água É um Né? É um quilo por Decímetro cúbico Quando eu faço essa divisão Então Fica um pra um Então Vamos pro próximo exercício Que é Um outro traço Próximo traço É o 1 0.25 3.07 1 de cimento 0.25 De Cal 3 De areia 0.7 Novamente Aqui Aqui tá errado 0.7 aqui Não é 0 É 4.5 De água Aqui Não é 0.7 O segundo exemplo Aqui é 4.5 Aliás O segundo exemplo É 1 Vamos alterar aqui No segundo exemplo Nós temos 1 de Cal 1 de cimento 0.5 0.5 De cal 4.5 De areia Tá totalmente errado Aqui O meu 0.25 Aí eu copiei o primeiro Aqui Aqui tá certo Deixa eu só Corrigir aqui Rapidinho Que eu vou postar Esse exercício Pra vocês lá Aqui é 0.5 Aqui é 4.5 Aqui é 4.5 Aqui é 1 Agora tá correndo Próximo exercício O traço 1.05 1 0.5 E 4.5 E Os dados Dos demais Materiais Os dados Do problema Permanecem o mesmo Massa unitária E massa específica Da areia Massa unitária E massa específica Da cola É a mesma Massa unitária E massa específica Da Do cimento O mesmo E os preços Permanecem O mesmo E continuando Aqui com O inchamento De 25% Que na média É o que a gente Que tem na obra Então primeira parcela De novo Repetindo aí É a quantidade Primeiro passo Quantidade De cimento Que a gente vai fazer Para Nesse caso Nosso aqui Para 1 metro Cúbico Então 1 metro Cúbico Quanto que é A massa específica Do cimento 3 e 15 Então Essa parcela Que está aqui 1 sobre A massa específica Do cimento Então é 1 sobre 3 e 15 Quanto que é A massa A proporção Da cal 0,5 Então esse traço Aqui Da cal Aqui É 0,5 0,5 Então esse 0,5 Que está aqui Saiu dali 0,5 Dividido pela Massa específica Da cal A massa específica Da cal É 3,35 Vocês tem que se atentar Pessoal Que nesse Primeiro passo Aqui Eu estou tratando Sempre de volumes reais Para 1 metro Cúbico Real Que eu vou Consumir na obra Por isso que eu uso A massa específica A parcela da cal Da areia Parcela da areia É 4,5 Então Meu próximo passo Aqui É 4,5 Dividido pela Massa específica Da areia Que é 2,65 E o meu fator Água e cimento Agora É 1 Mudou No exercício Anterior Era 0,7 Agora é 1 Então Lembrando Sempre aqui Que a gente Não pode esquecer Eu tenho aqui 1 metro cúbico Está escrito aqui Eu tenho aqui 1 metro cúbico E Aqui Está tudo Com decímetro cúbico Decímetro cúbico Decímetro cúbico Decímetro cúbico Então Eu não posso fazer Essa conta Do jeito que está aqui Eu tenho que transformar Ou tudo Para metro cúbico Aí eu teria que Transformar Aqui a parte de baixo Multiplicar Por 10 A menos 3 Ou Transformar tudo Para Para decímetro cúbico Então Em cima Está metro cúbico Eu passaria Para decímetro cúbico Então Multiplico Por 10 A terceira Decímetro cúbico Multiplico Por mil Então Vou repetir Aqui Essa mesma conta Aqui Na Na próxima Slide Decímetro cúbico Decímetro cúbico Decímetro Decímetro cúbico Eu corto Com decímetro cúbico Lá em cima O que vai sobrar? Aqui Tá Então Repetir aqui A mesma forma 1 sobre Aí multiplicando 1 vezes 10 A terceira Vai dar quanto? Mil 1 vezes 10 A terceira É mil 1 dividido Por 3 e 15 Dá quanto? 1 dividido Por 3 e 15 Dá 0,3175 0,5 Dividido Por 3 e 15 Dá quanto? 0,1492 4,5 Dividido Por 2 2,65 Dá quanto? Vai dar 1,6981 E o 1 Do traço aqui Ele vai ser Dividido Por 1 Por que? Por que é dividido Por 1? Porque a massa Específica Da água É 1 kg Por decímetro Cúbico 1 grama Por centímetro Cúbico Mil Quilos Por metro Cúbico Então Sempre vai dar 1 Professor Sim Depois da vírgula Tem alguma regra Para quantos números Que eu posso considerar Depois da vírgula? A gente Nesse tipo de conta aqui O resultado final Você pode dar em duas casas só Mas durante o cálculo A gente coloca sempre 4 casas Porque vai te dar Uma precisão maior Via de regra Quando a gente faz isso Tudo por computador Então a gente Na verdade O computador Lá no Excel Na planilha Que a gente vai usar Ele vai usar Todas as casas possíveis Então vai dar Mais preciso ainda Quanto mais casa Mais precisa Sua conta Então Quando a gente Se quiser Trabalhar com duas casas O arredondamento Tem que fazê-lo De maneira correta Por exemplo 0,31 aqui Se eu fosse fazer duas casas Eu teria que botar 0,32 O 0,14,92 aqui Se eu fosse fazer duas casas Eu tinha que pôr 0,15 O 1,69,81 Se eu fosse fazer duas casas Eu ia somar o 1 No 9 aqui Dá 10 Passa 1 para cá Daria 1,7 Então O risco é de arredondar errado Quando a gente passa Para menos casa Tudo bem? Ok, ok Então vou repetir Essa última passagem Aqui na próxima Então está aqui Essa parte de cima Aqui é o que a gente Tinha acabado de calcular Essa parte aqui É o que estava O outro slide lá Então a gente chegou Nessa parcela aqui De 1.000 Que é a parte de cima Que é 1 vezes 10 A terceira 0,3175 0,14,92 E 1,69,81 Mais 1 Então o 1.000 Eu repito o 1.000 Aqui Este somatório aqui 0,3175 Mais 0,1492 Mais 1,69,81 Mais 1 Dá exatamente 3,1648 Posso fazer a conta direto? Pode O risco é na calculadora Saber usar a calculadora Tem que respeitar a ordem Por isso que eu estou fazendo O passo a passo aqui Para vocês entenderem Como é feito Mas pode fazer direto Na calculadora Tem que dar o mesmo número Dividindo 1.000 Por 3,1648 Vai dar 315,98 kg De cimento Então vocês percebam No segundo exercício A gente está fazendo Também para 1 metro cúbico Mas em função do traço Ser diferente A minha quantidade de cimento Também está alterando O outro a gente era De 349 kg Esse aqui já está Com 315 Porque a proporção Dos demais Está diferente Então Cada parcela Dessa que está aqui Ela é diferente Então calculamos Então calculamos a quantidade Para vocês verem Para vocês verem a diferença Na prática Eu não consigo comprar 6,32 sacos Eu tenho que comprar 7 Mas é que estou deixando Didaticamente aqui Só para vocês verem Que dá a diferença Então eu já tenho Tem a minha quantidade Quantidade de cimento Então eu preciso de calcular O restante A cal e areia Segunda parcela Aqui é a cal Lá na nossa fórmula A gente sabe Que a quantidade De cal Ela vai ser igual A quantidade De cimento Multiplicado Pela minha proporção Minha proporção De cal Que eu uso No meu traço Então qual que é a quantidade De cimento A quantidade de cimento A gente calculou Lá os 315 Então 315,98 Vez Meu traço De cal Então esse 0,5 Saiu daqui Então 315,98 Vezes 0,05 Eu tenho 157,99 Quilos de cal E nós sabemos Que o cal Vem em saco De 20 quilos Então dividido Por 20 quilos Eu vou ter 7,9 Sacos de cal Então 8 sacos Porque eu não consigo Comprar 7,9 Essa é a minha Quantidade de cal Falta calcular o da areia Areia É a mesma coisa Essa minha proporção Aqui O que é a minha Quantidade de areia Minha quantidade de areia Ela vai ser Igual A minha quantidade De cimento Porque tudo é em função Do cimento Tá gente Minha quantidade de cimento Vezes A proporção De areia No meu traço Qual que é Essa proporção De areia No meu traço Tá aqui 4,5 Então Aqui Vai pra cá Vai vir Os 4,5 Aqui é os 315 Que a gente calculou Vezes 4,5 Então 315,98 Vezes 4,5 Repetindo aqui Pra vocês Esse 4,5 É esse 4,5 E A quantidade de areia É 1421,91 quilos Ou 1,42 toneladas Na letra B Nós vamos calcular o custo Então Essa é a quantidade de areia Que nós vamos Utilizar Para um metro cúbico De argamassa Agora vamos calcular O custo Da argamassa A gente já tem A quantidade de cimento A quantidade de De cal E A quantidade de areia Eu tenho Em massa Porém A quantidade Eu não compro Areia Em pequenas Quantidades Por quilo Eu vou ter que comprar Por Metro cúbico De volume Aparente Né Então Quanto de cimento Que eu A quantidade De areia Que a gente calculou 1.348,80 Aí a mesma coisa Eu tenho as duas Fórmulas Para me transformar Em volume É isso A massa Específica Massa E volume real No caso da compra Não é volume real Que a gente faz A gente compra Volumes aparentes Porque a compra Vem em volume E tem vazios Então É a massa Unitária Que eu tenho Que tratar A minha massa Unitária Ela é Igual a massa Sobre o volume Aparente Então é essa Que é a fórmula Que eu tenho Que adotar Por que Que é essa Fórmula Gente Porque A compra Do material É em volume Então Não é volume Real Lá tem vazios E é isso Que eu estou Atrás Eu quero comprar Areia Então vou usar Essa fórmula Da massa Unitária Então Eu posso falar Se a minha massa Unitária É massa Sobre volume Meu volume Vai ser igual A massa Sobre a massa Unitária Então Esses dados Todos são Do problema A massa A gente calculou Lá Minha massa De areia É 1421,91 Quilos Ok Essa é Minha massa Minha massa Unitária Foi dada 1,37 Então Então Meu volume Aparente É o que Eu estou Querendo Calcular Meu volume Aparente Vai ser Igual A o que Massa 1421,91 Massa Unitária 1,37 Quilos Por decímetro Cúbico Dado Do problema Então Meu volume Aparente É 1,037 89 Decímetros Cúbicos Aí De novo Eu não consigo Comprar Material Por decímetro Cúbico Não adianta eu ligar Lá no material De construção Quero mil Decímetros Cúbicos De areia Eles não vão saber Nem o que é isso Eles vão te vender Por metro Cúbico Eu tenho que transformar Esse volume Que está em decímetro Para metro Cúbico Que é a mesma coisa Que eu Dividi por mil Eu transformei Lá No primeiro passo Metro Cúbico Para decímetro Cúbico Eu multipliquei Por mil Agora Eu estou transformando O contrário Eu estou de decímetro Cúbico Transformando para metro Cúbico Então Lá Eu multipliquei E aqui Eu divido Dividi por mil Então É 1,037 378 Metros Cúbicos De areia Que eu vou Utilizar De volume Aparente Então Observe Que essa areia Aqui Para um metro Cúbico De H massa Praticamente Eu uso Um metro Cúbico De areia Em volume Aparente Então Aqui é 1 vezes 10 a menos 3 Que é a mesma coisa Multiplicar Por 10 a menos 3 É a mesma coisa Que dividir Por mil 1 metro Cúbico 1,037 8 metros Cúbicos Vezes o preço Que é 40 reais Me dá De areia 41,51 Então Já sei Quanto custa Minha areia Então Calcular O cimento E calcular A cal Para o cimento A gente chegou A 6,32 Sacos de cimento Professor Mas Por que Que você não arredondou Na verdade Porque estava Está muito baixo Aqui o saco de cimento Não chegou Nem mais uma metade 30% De um saco de cimento E eu estou calculando Para um metro cúbico Só O objetivo De calcular Por um metro cúbico É porque Eu posso multiplicar Isso por quantos metros cúbicos Eu Eu tenho na obra Então Por isso que aqui Eu não arredondei Mas Poderia Ter arredondado O saco de metro cúbico Mas como eu Posso multiplicar Isso aqui por 10 metros cúbicos 20 metros cúbicos 100 metros cúbicos Eu não sei Quanto que eu vou usar Na minha obra E aqui está Mais próximo do 6 Do que do 7 Eu mantenho O 6,32 Para questões De eu não Consumir demais Então Então 6,32 Sacos Vezes 20 Vai dar 126,40 E a gente calculou Lá na Na cal 8 sacos De De cal E a gente sabe Que a cal Custa 15 reais 8 vezes 15 120 E a areia A gente já tinha calculado 1,0378 Meto cúbico Vezes 40 41,51 Então Minha areia Minha argamassa Em materiais Sem mão de obra Só de materiais Vai custar 287,91 reais O metro cúbico Então Calculamos Calculamos A quantidade Calculamos O custo Do material Da argamassa O último passo É calcular É calcular Transformar Esse traço Que aqui está Em volumes reais Para volume Aparente Porque na obra Eu não consigo Nem massa Não tenho balança Para pesar na obra E eu tenho Sempre Os volumes Aparentes Então Esse traço Que é dado Aqui É Em volume Real Então Nós vamos Transformar Transformar Agora Isso Em volumes Aparentes Tá Então Transformando Em volume Aparente Eu tenho Minha fórmula Aí Minha Repetindo Aí com vocês Essa primeira Parcela Aqui É a parcela Do cimento A segunda Parcela Aqui É a parcela Da cal E a terceira Parcela Aqui É A parcela Da Areia Então Para cada uma Delas E lembrando Que na parcela Da areia O meu Inchamento É 25% Então Vamos Traduzir Agora Os dados Do problema Todos foram dados Meu traço Aqui em cima Um para meio Para quatro e meio Para um Então vamos Transformar Primeira parcela É um Que é Sempre referente A um saco de cimento Segunda parcela Segunda parcela É essa aqui É a parcela Da cal Qual é a minha Proporção da cal Minha proporção Da cal Tá aqui 0,5 Qual que é a minha Massa específica Essa aqui É o roceio Qual que é a massa Específica Do cimento A massa Aliás Perdão O ro é a massa unitária Qual que é a massa unitária Do cimento A massa unitária Do cimento Tá dada aqui 1,04 E qual que é a minha Massa específica Da cal Minha massa específica Da cal Tá aqui Massa unitária Da cal Tá aqui Falei massa específica De novo Tá errado É massa unitária Essa letrazinha aqui É da massa unitária Então todos os dados Estão aí Então lancei Na segunda parcela O que eu tenho A segunda parcela É a parcela Da areia Quanto que é O inchamento Da areia O inchamento Da areia Foi dado 25% Qual que é Minha parcela No traço De areia Parcela No traço De areia 4,5 Tá aqui 4,5 Essa parcela Aqui 4,5 Qual que é Minha massa Unitária Do cimento Minha massa unitária Do cimento Tá aqui Tá aqui Massa unitária E qual que é Minha massa unitária Da areia Minha massa 1,87 Fazendo essas contas Aí Nós temos Que Decímetro Quilo por decímetro Cúbico Quilo por decímetro Cúbico Eu corto Quilo por decímetro Cúbico Quilo por decímetro Cúbico Eu corto Tá o meu traço É Esse que está Apresentado aí Então um do cimento Já estava dado A parcela Se eu fizer Essa conta aqui 0,5 Vezes 1,04 Dividido por 0,74 Vai dar 0,7 Dessa parcela aqui Se eu dividir Essa segunda Como é que eu chego Nessa segunda Nessa terceira parcela Aqui É 1,25 Vezes 4,5 Vezes 1,04 Dividido por 1,37 Dá 4,27 E minha parcela Minha parcela de água Está definida lá Que é 1 Então repito ela aqui Então meu traço final Em volume Vai ser Para cada 1 Volume De cimento Eu tenho 0,7 De volumes De Cal 4,27 Volumes De Areia E um volume De água Se for 1 litro Aqui 0,7 litros 4,27 litros 1 litro Se for 1 saco de cimento 50 quilos Mais ou menos Dá 36 litros 1 saco de cimento Ou seja 2 latas De 18 litros Na obra é muito comum Medir as coisas Na lata Tem uma lata lá Que é a lata de tinta Abre Ela tem Medida 18 litros Não é uma medida Precisa Mas É o que é comum A gente ver Nas obras hoje Então ou seja Se uma lata 18 litros Para cada 1 saco de cimento 2 latas Então essa Que é a referência Que a gente passa Para vocês Então a quantidade De água Para 1 quilo Para 1 de água Para 1 de cimento 1 de água 50 quilos De cimento 50 quilos De água Que é a mesma coisa Que 50 litros De água Então Calculamos A quantidade De material Calculamos O custo Da argamassa E calculamos O volume Aparente Dos insumos Para produzir argamassa Tudo bem Até aí O próximo exercício O próximo traço É 1 Para 1 Para 6 Um fator Água Cimento 1,3 Então É Mesmo E o inchamento De 5% Volume total 1 Cimento A parcela do cimento 1 Dividido pela massa Específica do cimento A parcela da cal A parcela da cal Está aqui Então A parcela da Areia 6 A parcela da água 1,3 Então Os dados estão todos aí A parcela do cimento Que é sempre a primeira parte É sempre Nessa sequência também Pode inverter a sequência Então Esses são os valores Correspondentes Na parcela da cal É 1 A massa Específica da cal Que é 3,35 Na parcela da areia É 6 Dividido pela Massa Específica da areia Que é 2,65 E o fator Água e acessamento 1,3 Então Lembrando de novo Aqui sempre Eu não posso fazer a conta De metro cúbico Com decímetro cúbico Que está Por metro cúbico 1 metro cúbico Aquele 1 que eu coloquei lá Saiu daqui 1 metro cúbico Inclusive está escrito errado 1 metro cúbico Então esse 1 metro cúbico Eu não posso fazer a conta Uma vez que aqui É decímetro cúbico Ou eu transformo Tudo para metro cúbico Ou tudo para decímetro cúbico O mais fácil aqui É tudo para decímetro cúbico Então 1 metro cúbico Para decímetro cúbico Eu tenho que multiplicar por mil Ou que é a mesma coisa Que multiplicar por 10 à terceira Então decímetro cúbico Decímetro cúbico Decímetro cúbico Corto com decímetro cúbico Lá em cima Vai me sobrar quilos Então minha massa de cúbico 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 c Então, repetindo aqui, se eu somar esse 1.000, eu repeti, se eu somar o 0,3175 mais 0,2985 mais 2,2642 mais 1,3, eu tenho 4,1802. 1.000 dividido por 4,1802 vai dar 239,22 quilos de cimento para 1 metro cúbico de argamassa nesse traço. Percebam vocês que para cada traço a quantidade de materiais vai variando, a proporção. A gente sabe que não tem um traço de argamassa só na obra, a gente tem vários traços. E 239,22 quilos de cimento corresponde a 54,78 sacos de cimento. Consumo de materiais é agora para areia, aliás, para a cal, que é a segunda parcela. A segunda parcela que sempre vai ser a cal. A gente sabe que a quantidade de cal que eu vou usar em quilos vai ser igual à quantidade de cimento vezes a parcela de cal que eu estou usando. A parcela de cal aqui, no meu caso, é 1. Então, nesse caso aqui, 239,22 quilos de cimento, que a gente calculou agora há pouco, vezes 1, que é a minha parcela de cal, 239,22 quilos. Dividido por 20 quilos, eu vou usar 11,9 sacos de cimento, que é igual a aproximadamente 12 sacos. Então, vocês notem que 11,9 é muito mais próximo de 12 do que de 11, então está bem próximo. Por isso que eu arredondei aqui, no caso de cimento, eu não arredondei, que ainda faltava bastante para chegar na casa superior. Minha massa de areia vai ser igual à minha quantidade de cimento, que a gente calculou, multiplicada pela parcela de areia que está no meu traço. Minha parcela de areia é 6. Então, a quantidade de cimento, 239,22 vezes 6. Repetindo aqui para vocês, esse 6 saiu daqui, saiu do traço. Essa conta aqui dá 1.435,32 quilos de areia, que é igual a 1,43 toneladas. Então, essa é a minha quantidade de areia para esse traço de cimento, de agamassa. Então, agora os custos. Preciso calcular quanto custa de cimento, quanto custa de areia e quanto custa de dacau. Quanto custa da areia? Calculamos que a areia em massa é 1.435,32. Aí, repetindo para vocês, eu tenho a fórmula que eu posso extrair o volume, tanto da massa específica quanto da massa unitária. Qual que eu vou usar? No caso da massa específica, eu estou tratando de quê? A massa específica, eu trato de massa, que é igual nos dois casos, mas eu estou falando de volume real. E massa unitária, eu trato de quê? Eu trato de massa, que é igual nas duas relações, mas eu estou falando de volume aparente. Então, quando eu estou fazendo a aquisição para a compra, eu estou tratando de volume aparente. Repetindo aí para reforçar com vocês. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, que a massa unitária é massa sobre volume aparente. Então, se minha massa unitária é massa sobre volume aparente, eu posso falar que meu volume aparente é igual à massa sobre massa unitária. Massa, nós calculamos, R$1.435,32. A massa unitária é dada do problema, R$1,37, no caso da areia. Massa unitária, volume, e a areia custa R$40,00 de barco público. A minha massa, a massa que a gente calculou, está aqui. Essa aqui é a minha massa, que é isso que a gente está usando aqui. Então, R$1.435,32. Minha massa unitária foi dada do problema. De onde que saiu a massa unitária? Saiu daqui. R$1,37. Então, R$1.435,32 dividido por R$1,37. Meu volume aparente de areia, R$1.040,41. Tem um 4 a mais aí, R$1,47,68, que é igual a 1,04 metros cúbicos. Como é que eu cheguei no metro cúbico? Eu dividi por R$1.000 ou multipliquei por R$10 a menos 3. Quanto custa a minha areia? Minha areia custa R$40,00 por metro cúbico. Então, se eu multiplicar 1,047 vezes 40, eu vou ter R$41,88 de areia na minha massa. Então, custo por metro cúbico de água massa. 4,78 sacos de cimento. A gente calculou lá atrás. Vezes R$20,00, R$0,95,60. Calo. 12 sacos de calo. Vezes R$15,00, R$180,00. Areia, nós calculamos. 1,047 metros cúbicos. Vezes R$40,00 por metro cúbico. R$41,88. Somando R$95,00, R$1,88,00. Nossa argamassa vai custar, em insumos de materiais fora mão de obra, R$317,48 por metro cúbico. E qual que é o traço utilizado? O traço utilizado, a gente tem aí a primeira parcela. Sempre falando aí para vocês, a primeira parcela é a parcela do cimento. Segunda parcela é a parcela do cacau. E a terceira parcela é a parcela da areia. Então, o meu traço que eu vou usar é 1 para 1, para 6, para 1,3. Então, eu vou substituir todos esses valores aqui. Então, nessa parcela aqui... Nessa parcela aqui, de onde saem todos esses valores aqui? O traço é a minha proporção... A proporção da cacau está aqui, 1. Proporção da cacau. Vem para cá. Qual que é a minha massa unitária do cimento? Minha massa unitária do cimento está aqui. Massa unitária do cimento, 1,04. Que é esse 1,04 aqui. Qual que é a minha massa unitária da cacau? A massa unitária da cacau, 0,74. Massa unitária da cacau, 0,74. Que é essa parcela aqui, 0,74. Na segunda parcela... Na terceira parcela... Qual que é a minha parcela? Qual que é o meu enxamento? O meu enxamento foi dado. Aqui, 25. Esse 25 aqui... É 1,25. É do enxamento. Qual que é a minha parcela? O quezinho é a parcela da areia? Qual que é a minha parcela da areia? Está lá, 6. A parcela da areia é 6. Esse 6 aqui. Qual que é a minha massa unitária do cimento? Na primeira e na segunda parcela é a mesma. Minha massa unitária do cimento está aqui. 1,04. Qual que é a minha massa unitária da areia? Massa unitária da areia está aqui. 1,37. Então, fazendo essa conta aí, nós vamos ter que... Decímetro por decímetro por decímetro eu corto. Decímetro por decímetro eu corto. Vai dar 1 para 1,41 para 5,69 para 1,3. Então, essa primeira parcela aqui. Esse aqui sai dessa conta aqui. Saiu dessa conta. E essa parcela aqui saiu dessa conta aqui. 1,25 vezes 6, vezes 1,04. Tudo dividido por 1,37. E o 1,3 é dado lá do meu traço. A água não altera. Aqui, 1,3 dividido por 1 vai dar 1,3 mesmo. Então, esse é meu traço em volume. Então, repetindo aí, se eu for comparar para um saco de cimento vezes 1,3 de água, eu vou usar 65 quilos de água. 50 quilos de cimento vezes 1,3, 65 quilos de água. Que é a mesma coisa que 65 litros de água. Então, calculamos a quantidade de cimento, cal e areia. Calculamos a quantidade de água aqui no final. Calculamos o custo da argamassa em materiais fora mão de obra. e transformamos o traço que era de volume real. 1 para 1 para 6 para 1,3 é diferente de 1 para 1,41. 5,69 para 1,3 para um volume aparente. Tudo bem aí, pessoal? Vamos para o último exercício. Só repetição até agora, tá, gente? Último exercício é... Temos lá, volume total. 1 para 1 metro cúbico que eu estou fazendo. Minha segunda, essa parcela 1 sobre massa específica do cimento é 1 sobre 3,15. Qual que é a minha proporção da cal? Minha proporção da cal é 2. Minha proporção da cal... Minha proporção de areia e minha parcela de água. Como é que está aqui? Minha parcela de água está cá. Quanto que é a minha parcela de cal? 2. Quanto que é a minha massa específica da cal? 3,35. Quanto que é a minha parcela de areia? 9. Quanto que é a minha massa específica da areia? 2,65. E qual que é o meu fator água e cimento? 2,2. Fazendo. Lembrando aí sempre, para reforçar 1 metro cúbico, esse metro cúbico que está aqui, escrito errado, mas é metro cúbico, eu não posso dividir por decímetro cúbico. Então, eu tenho que transformar esse 1 metro cúbico para decímetro cúbico. Então, o que que eu faço? Multiplico por mil, que é a mesma coisa que eu multiplicar por 10 à terceira. Aí sim, agora eu posso fazer a conta. Decímetro cúbico, decímetro cúbico, decímetro cúbico. Eu vou cortar por decímetro cúbico. Então, essa é o que me sobra. 1 vezes 10 à terceira é mil. 1 dividido por 3,15 vai dar 0,3175. 2 dividido por 3,35 vai dar 0,5970. E 9 dividido por 2,65, 3,3962. E 2,2, fator água e cimento, dividido por 1, 2,2. Essa conta, se eu somar a parcela de baixo, o mil, eu estou repetindo, que é o mil. Se eu somar essa parcela de baixo, eu tenho 6,5107. Lembrando que se quiser fazer a conta direto, pode fazer. O problema está em usar as operações na calculadora na sequência correta. Então, mil dividido por 6,5107, 153,59 quilos de cimento. Dividido por 50 quilos, que é um saco de cimento, eu vou usar 3,07 saco de cimento. Então, essa é a quantidade de cimento que eu vou usar para um metro por hígado máximo. Então, o consumo da cal é igual a minha quantidade de cimento multiplicado pela minha parcela lá no traço. Minha parcela no traço de cal é 2. Então, minha quantidade de cimento, nós calculamos 153,59 vezes 2. Esse 2 aqui saiu daqui. A gente vai consumir de cal 307,18 quilos. Dividido por 20 quilos, que é um saco de cal, a gente vai usar 15,36 sacos de cal. Quantidade de areia. A quantidade de areia é a quantidade de cimento vezes a parcela de areia que eu tenho no meu traço. Minha parcela de areia, no meu caso aqui, é 9. Então, 153,59, que é a quantidade de cimento vezes 9, eu tenho 1.382,31 quilos de areia ou 1,4 toneladas, já arredondando aqui. Então, esse é da areia. Então, quanto que é o custo por metro cúbico? Aí, calcular de novo aí, da areia. A gente calculou que a areia, a quantidade dela é 1.382,31 quilos de areia. Repetindo, sempre reforçando, eu não consigo comprar em pequenas quantidades areia em massa. Eu só consigo comprar em metro cúbico. Eu sei que minha massa específica é massa sobre volume, porém, esse volume da massa específica é volume real. O volume que eu quero é o volume aparente. Então, minha massa unitária é que é calculada com o volume aparente. Então, uma massa unitária, volume aparente, e eu vou usar para calcular volumes aparentes a fórmula da massa unitária, para o traço de 9 partes de areia. Então, se minha massa unitária é massa sobre volume, eu também posso falar que meu volume aparente é massa sobre massa unitária. Quanto que é minha massa? É a massa de areia que eu calculei no passo anterior, 1.382,31 quilos de areia. Quanto que é minha massa unitária? A massa unitária foi dada do problema. Então, 1.382,31 foi o que a gente calculou de massa de areia, e o 1,37 é a massa unitária que a gente calculou no laboratório, definiu o que é a massa unitária daquela areia específica, o fabricante nos falou, que é 1,37. 1.382,31 dividido por 1,37, eu tenho volume aparente 1.008,98 decímetros cúbicos. Repetindo e reforçando, não consigo comprar areia em volume decímetros cúbicos, só compro por metro cúbico. Como é que eu transformo para metro cúbico? Basta eu multiplicar por 10 a menos 3, ou dividir por 1.000, é a mesma coisa. Então, volume aparente é 1,00898, que é 1,00898, arredondando duas casas aqui vai dar 1 metro cúbico mesmo, né? vezes 40, custa 40,36 reais o metro cúbico de areia para 1 metro cúbico de argamassa. Então, a gente calculou 3,07 sacos de cimento a 20 reais, 3,07 vezes 20, 61,40. Nós calculamos 15,36 sacos de cal vezes 15 reais a saco da cal dá 230,40 e calculamos que a areia vezes 40 reais 1 metro cúbico dá 40,36. Somando 61, 230 e 40, nós vamos ter 332,16 reais por metro cúbico de argamassa de materiais. Nós não estamos computando aqui a mão de obra. Então, calculamos a quantidade dos materiais e calculamos o custo. Falta nos calcular agora é o traço em volume aparente, que é o que vai para a obra. Então, temos essa fórmula aí. Repetindo a fórmula. De novo, primeira parcela, gente, para não esquecer, reforçando bastante aí. Primeira parcela é cimento, segunda parcela é aral, terceira parcela é areia, sempre nessa ordem aí, tá? Qual que é o meu traço definido? Está aqui o traço. 1 para 2 para 9 para 2,2. Então, esse P aqui é a parcela da cal, que está aqui. Vou botar em vermelho aqui. Parcela da cal. Parcela da cal. Parcela da areia. Vou botar em amarelo. É o 9. Tem a parcela da areia. E a parcela da água, 2,2. Não está nessa fórmula aqui, porque ela, dividido por 1, vai dar 2,2. Meu inchamento da areia, que é o volume VH dividido por V0, é 25%. Então, esses são os dados. Então, na verdade, é só substituição de valores. Não tem muito mistério para a gente... Só tem que saber qual é a sequência. Então, primeira parcela. 2. Saiu aqui do traço. 2,2. 2 e 2. Minha massa unitária do cimento. Minha massa unitária do cimento foi dada. Minha massa unitária da cal, 0,74. O VH sobre V0, 25%. Então, é uma parcela. Eu somo 25%. Então, é 1,25. Vezes 9. O que é o 9? O 9 é o traço da areia. Esse 9 que estava aqui, vem para cá. 1,04. 9. Vezes 1,04. Que é a massa unitária do cimento. Dividido pela massa unitária da areia. Fazendo essa conta de cada parcela. Na parcela do cimento, não tem conta para fazer. Eu vou repetir. O 2 vezes 1,04. Dividido por 0,74. O corte dos decímetros por quilo por decímetro por quilo por decímetro por quilo. Essa primeira parcela aqui. 2 vezes 1,04. Dividido por 0,74. Dá 2,81. A parcela. 1,25. Vezes 9. Vezes 1,04. Dividido por 1,37. Vai dar 8,54. E o 2,2 vem do traço aqui. Do traço da... Vem do traço da... Da argamassa. O fator água-cimento foi definido que é 2,2. Então, vem direto para cá. Então, esse é o traço em volume aparente dessa argamassa. A gente saiu de um traço em volumes reais de 1,2922 para 1,2,81854 e 2,22. Então, minha quantidade de água, que é o que faltou calcular, que era 50 quilos de cimento vezes meu fator água-cimento, 2,2. 50 quilos de cimento vezes 2,2, daqui, ó. 110 quilos de água, que é a mesma coisa que 110 litros de água. Então, tenho todas as minhas quantidades aí em volume reais e em volume aparente ao final agora. Bom, acho que nós fizemos os quatro exercícios propostos aí para hoje. Precisa realmente de bastante concentração para fazer, mas não tem dificuldade. Porque é uma matemática... Bem simples, é basicamente substituição dos valores, então não tem grande dificuldade. Agora, precisa de exercitar bastante para poder não ter problema, tá? Então, a gente já fez bastante exercício. Postei mais um lá para vocês me entregar na próxima aula, que vai valer a chamada de hoje. Então, se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui para esclarecer. Tranquilo, pessoal? E esse exercício de hoje é o que vocês têm que me entregar. Para valer a presença da aula da semana passada, que foi o que a gente combinou. Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu repita algum passo? Está tranquilo? Professor, eu cometi um erro na hora de fazer os cálculos, porque eu não observei lá o que o senhor tinha colocado para 1. Eu fiz tudo para 24, como se fosse daquele exercício anterior, para 1 metro cúbico. Aí, eu até mandei, eu falei, nossa, eu fiz todos os cálculos. E também, na hora de postar, eu mandei tudo errado. Hoje foi, assim, complicado. Eu mandei tudo, eu mandei como se fosse hoje, calculei errado. Mas, eu entendi a questão. Eu só estou com dúvida em alguns arredondamentos, mesmo, igual o pessoal que eu estou falando, das regras desses arredondamentos, né? Mas, o senhor já tirou a dúvida aí. E, aqui, é para a gente fazer, tirando igual o senhor explicou no primeiro exercício, né? Desse exercício 3, a metade quadrada, vezes a altura, mais o revestimento, é isso, né? Isso, nesse exercício, vou abri-lo de novo aqui, para a gente não ter dúvida, tá? É, porque eu cheguei um pouquinho atrasada. Vou abrir de novo aqui, não pode ter dúvida, não. Então, o nosso exercício, basicamente, ele é a mesma coisa que nós fizemos agora. Tem aí os dados, né? A gente altereia um pouco os dados da massa unitária, massa específica, para vocês exercitarem mesmo. Mas, como é que vai calcular o volume, né? Vou lá, o VT, o volume total. Lá no nosso exercício aqui, está falando que é uma edificação de 10 pavimentos. Eu não fiz um pavimento completo. O que eu estou trazendo aqui para vocês? Considerar que isso aqui é um pavimento, tá certo? Então, o exercício pede para calcular o revestimento interno. Então, a parte interna. Então, o que é o volume? O volume vai ser minha área de revestimento. O que é a área? É o perímetro 2,5 mais 2,5 mais 2,5 mais 2,5 mais 2,5 vezes a minha altura, que é 2,7. Eu vou ter minha área de revestimento. Mas eu não calculo pela área, eu calculo pelo volume. E foi dado aqui que a espessura do revestimento é 2 centímetros. Então, vai ser a área que calcular vezes 0,02 centímetros. Aí eu vou ter quantos metros cúbicos eu tenho de agamassa em um pavimento. Multiplico por 10, tenho os 10 pavimentos. Esse é o VT, o volume total. O resto é repetição. Tudo bem? Tudo bem, gente. Repetindo aqui. Então, o que é o meu perímetro? Meu volume vai ser igual... Eu vou calcular aqui. 2,5. Quanto que vale esse lado aqui? Vale 2,5. Quanto que vale esse lado aqui? Vale 2,5. Quanto que vale esse lado aqui? Vale 2,5. Então, eu tenho de perímetro 2,5,5 metros. Vezes 4, né? O que eu tenho que descontar aqui? Lá no exercício, primeiro exercício que a gente fez de exemplo, a gente falou que a cada 2 metros, até 2 metros, a gente não desconta. O que eu tenho de vão aqui para descontar? Eu tenho uma porta. Tem a porta aqui, então eu tenho que descontar. Se ela passar de 2 metros, eu desconto. Se ela for menor que 2 metros, eu não desconto. Não é isso que a gente falou na aula passada? Nesse caso, 2 metros quadrados, né? É. 2 metros quadrados. Então, é 0,9 vezes 2,10. E tenho esses vãos aqui, ó. Tem essa janela. Tem uma janela aqui e tem outra janela aqui. Então, aí você já sabe. É símbolo de janela, o que é altura, o que é largura, né? Então, vocês já sabem aí. Então, vai calcular para 1, multiplica por 10, vai ter o volume total. E esse VT repete a fórmula toda que a gente tem. É VT que divide o traço do cimento pela massa específica de cimento, a proporção da cal pela massa específica da cal, a proporção da areia pela massa específica da areia e divide pelo fator água-cimento, que foi dado aqui no exercício também, que foi dado o fator água-cimento para vocês. Ok? O fator água-cimento foi dado aqui, ó. 0,02. 0,02. Então, esse exercício é um exercício só para a próxima aula. Tá bom? Se alguém quiser querer desenvolver ele agora e já tirando dúvidas, eu fico à disposição até às 10h30 aqui de vocês. Para vocês. Então, no caso, vai ter que transformar a massa lá do traço, porque está em volume, né? A massa unitária dos materiais está a quilo por litro. Tem que mudar esse também. Então, um litro é um decímetro cúbico. Está escrito aí também, não está? Então, você pode subir quilos por litro, é a mesma coisa que você ler quilos por decímetro cúbico. É a mesma coisa do outro exercício. Então, a tensão que tem aí, ao invés de estar litro, um decímetro cúbico, né? Uma caixa de decímetro cúbico, um litro de leite, ele tem um decímetro cúbico. Ah, ok. Tá. Algo mais aí? Bom, pessoal. Então, se alguém tiver mais uma dúvida, pode acionar aí. Vou parar a gravação aqui, tá? Demora a baixar. Vou parar da vez.